Fez o breque por ali, Alan Franco na marcação, o Arthur se livrou bem da marcação, pedala pra cima da marcação do tricolor, bom, toque no meio, soma no praxete, lado do lado direito, pode pintar o cruzamento, vai pra cima, tenta o chute, golaço! 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 É do Red Bull, o Bragantino vira, 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 virou o Massa Bruta!